Música 11 Crimes! Aqui no Fluminiano, poção! Mais uma vez, então, a volta dos incrimes pra valer. Netinho, Sandro, é a mala que o Netinho carrega. Nenê e o Manito. Sandro, Netinho, Manito e Nenê. A volta oficial dos incríveis aqui no Domingão do Faustão. Fazendo toda a galera lançar. Vem aí o jogo da velha e o minasso é o Sandro. Olha aí. Pelo amor de Deus, olha, é pra arrepiar duas vezes. Vai dar ratatatá, sinanatatá, pelo amor de Deus. Brincadeira, não. Bom, pessoal, é o seguinte, é claro, os incríveis. Quem é que não lembra dos incríveis? Você é o Sandro, né? Isso. Você é filho de quem? Netinho. Fala, fala, Netinho, porque falam que era filho do... Não, não. Filho do Netinho mesmo? É. Deixa eu ver aqui, olha, deixa eu ver pro Netinho. Sem careca, sem careca. Deixa eu ver o cabelo aqui? Tá bom, o cabelo só vai ficar, né? É, tomara. Tá bom, o cabelo só vai ficar, né? É, tomara. Não, não, não. O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é isso?